Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Autos Super, o primeiro lugar aqui no canal todos os dias ao meio de... Exatamente, se você não quer perder agora 10 carros baratos, que ainda não são tão baratos, mas que ainda vale a pena comprar, se inscreve aqui agora no canal, tem um botão aqui embaixo pra você se inscrever, já dá o like pra fortalecer, o seu like é muito importante, é aquela moral que você dá aqui pro canal. E cara, vou falar, acabaram os carros baratos, hein? Não tem. Que anda? Que anda, não tem. Não. É, na verdade eu nem sei se eles andam, né? Eles dizem que sim, né? Não, parece que anda. Bom, por R$8.900 você vai comprar esse Escort sambado, 1.6. Esse daí é o MK... Não sei. Eu não faço ideia, velho. É o MK alguma coisa, velho. Os fordeiros vão ficar bravos com a gente, a gente não manja, eu sei. Eu gosto disso aí. Eu gosto. Eu lembro muito do Escort R.S. Cosworth, que eu vi de perto vários, graças a Deus. Eu não sabia que eu tava sendo tão feliz naquela época. Olha aquele painel de lado esquerdo, que bagulho horroroso, né? Mas, mano, sabe, a gente vai sentir falta disso, tá? Eu tô falando, é horroroso, mas a gente vai sentir falta, velho. Você vai ver. Você vai... A gente vai pegar um carro 100% elétrico agora, tudo... Você vai ver que você não tem mais interação nenhuma com o carro, velho. Isso aí, a gente vai sentir falta... Que interação nenhuma? O carro... Mano. Velho, eu tô falando, a gente não vai ter mais essas coisas, velho. Você vai sentir... Eu vou te perguntar daqui a 25 anos, velho. Se você não sente falta do analógico um pouco. Você vai sentir falta, velho. Trocar a marcha, velho. De um barulhinho, de um negócio esquisito. Mecânico, velho. Você vai sentir falta, eu tô falando, velho. A gente que gosta de carro, a gente vai sentir falta dessas coisas. Bom. Bom, 8,900, velho. É isso aqui que dá pra você comprar, mano. Com 8,900. Esse corte meio... Tem desse daí, 1,8 com motor AP. Tem. Você acha? Eu já acho. Mano, de verdade, tem 176 mil quilômetros, ó. Aprovou seu crédito pelo WhatsApp. Vai financiar isso aqui. 95, 8,900. Você der 4 de entrada e financiar os 4,900 que vai ficar faltando... Você vai pagar 7 mil, é isso. É, exatamente. Você vai ser quase acionista da Tesla. Isso. Eu queria ter visto uma falta do motor, mas não tenta, né? Em segundo lugar, Peugeot 206 1.0, 16 válvulas Selection. Certo? Peugeozinho, velho. 206. É, pneustore.com.br, tá? Tá precisando, né? Pneustore.com.br. Ele que tá na descrição, cupom de desconto autosuper. O 5% de desconto se você comprar com o nosso cupom. Se pagar vista, tem mais 10% de desconto. Vira 15% acumulativo. 15% de desconto pra você que tem grana pra pagar vista. Aí você fala, pô, Filipão, não tenho. Tá foda. Eu também. Eu também não tenho. O 5%. Mas os 14 são baratinhos. E paga em 12 vezes sem juros. Pega os Itaros, velho. Bom custo-benefício. Sabe quem comprou um jogo de Itaro pra pôr na Space Fox? O Boi. O Boi pegou na promoção do final do mês, que era 12 pulsa. Já virou 17. Às vezes rola umas promoções, velho. Vai pra 17% a vista. Ele comprou. E tava com o preço mais barato ainda. Não, parece que tá bom o carro. Carro bonitinho, velho. De verdade, por incríveis 9.500 reais. É o preço dele aqui. Completo? Hã? É completo? Completo menos ar. Ah, não, velho. Baixo de quilometragem com... Não, esse aqui não tem. Esse aqui é basicão. Como é que você sabe? Não tem aqui ar-condicionado. Não tem nada? Não. Entendeu. O basicão não tem nem ar-direção? Não tem nem direção? Eu acho que direção deve ter. Eu acho que direção deve ter. Nem os carros não tem... Não tem direção, mas tudo bem. Basicão, velho. 9.500 reais. Tá caro, hein, mano? Nossa, subiu os carros. A gente tem um Peugeot 306 de pista aqui. Vocês querem ver esse carro nosso aqui, agora que ficou pronto e coisa linda, maravilhosa? Clica em cima, dá uma olhada e assiste agora. Mais ou menos. Terceiro lugar. Mais ou menos pronto. 306, pra você que quer uma piruinha agora. Carro bom. 9.800, velho. Você quer uma piruinha? Esse aqui é um .8, fácil de achar peça. Um .16, ainda bem. .8, 16. É um carrinho bom, mano. É um carro honesto. É um carro bom, é um carro honesto. É um carro bom, bom, bom carro. Esse aqui deve ter área de condicionado. Tem, tem. Esse aqui deve ser completinho aí, ó. Tem área de condicionado. Não, é um carrinho legal, velho. Pra você que precisa de uma piruinha aí, com um pouco mais de espaço, tem tipo dois filhos, viaja, né? Vai, poxa, leva farofa aqui pra ir comer na parte. Regulagem de altura, tá vendo? Não, bom carro, mano. Bom carro, por incríveis. 9.800 reais. É, mano. Assim, vendo o preço dos carros hoje, é espetacular o preço desse carro. Tem que ver a condição do carro, tem 128 mil quilômetros. Eu costumo dizer, imaginar que tem mais, né? Pelo ano do carro, que esse carro, ele é 99. Acho que foi 99. 99? 99, então. Mas, sei lá, né? Enfim. Mas já é o FaceTime. Em quarto lugar, o Numilho. 9.800 reais. Famoso o Numilho, mano. É isso aqui, ó. Acabou ele tá alinhado essa frente, hein? Mano, ele descapou, tá completamente alinhado. Tá alinhado, né? Já tomou muita surra na vida. Tem que lembrar disso. É um carro que já tomou surra, tá? Ó, pedaleira cheat. É, painel só até, ó, trava carneira. Trava carneira? Tem trava carneira. Ali, né? Ali, né? Ali, né? Do cheat. É verdade. Trava carneira. Enfim, mano, de verdade... Tá bem desalinhado essa frente. É. Eu faço proposta. Por incrível que pareça, eu tô com vontade de comprar o Uno. Esse tá muito velho, mano. Eu vou fazer uma proposta. Quanto? 1.500 reais pra usar no Destruction Derby. É capaz de ser um dos vencedores, velho. Olha, todos os acidentes que eu vi dos meus amigos com o Uno foram horríveis deles saindo super bem, velho. Super bem, né? Então, 1.500 reais nesse Destruction Derby. Talvez eu vejo. Beleza. É o que eu acho que esse carro deveria valer. Eu já não faço nem... Esse carro pra mim já não tem conta na metade. Não tem conta na metade. Esse é a conta de um terço. Vai, um terço. Três contos, tava bem pago. Eu sou obrigado a concordar. Esse carro tá muito antigo. Que ano que é esse carro, velho? 93. É, velho? 93, cara. Mano, 93 faz só 30 anos. 93, velho. Você pode pôr placa preta o ano que vem nessa merda. 93, cara. É muito antigo. Não, não. É 20 anos placa preta, né? Não, é 30. É 30. Não existe mais placa preta. Não, né? Em quinto lugar agora, Cadetão. Cadetão, 9.990, velho. Cadet 1.8 pra fazer projetinho é legal, hein? É. É um carro, vou falar, comparado a um Santana, ele é mais confortável, entendeu? Assim, o banco é melhorzinho, o acabamento é melhor, menos barulho interno, mas é um Cadet, né, velho? É, velho. Eu nunca gostei de Cadet, foi a verdade. O Paulo, o Renofre, mas ele já teve alguns. Mano, assim, eu vou ser bem sério. Meu pai teve uma Ipanema, que era igualzinho, um Cadet. Eu acho mais bonita Ipanema que o Cadet. Meu pai teve uma Ipanema, eu não teria Cadet, assim. Eu teria um GSI, mano. GSI eu montaria. Eu teria uma Ipanema GSI, que não teve. Aí é legal. Agora você deu uma ideia. Aí é legal. Agora você deu uma ideia de um projeto pra gente fazer. Ipanema, duas portas. Exatamente. GSI. Com ar. Com ar. Com ar. Com ar. Com as rodas originais, só que 17. Que tem. Com as rodas originais, 17? Do GSI, só que 17. O capô do GSI com as entradas de ar. Turbo forjado. Turbão forjado, legal. Legal, bem legal. Bem legal. Coisa fina. Coisa fina, hein? É legal. O trezentão de roda. O trezentão pra não quebrar nunca. Isso, o trezentão pra não quebrar nunca. É, gostei da ideia. Sexto lugar aqui agora, o Gol 1.0 Highway. Tem alguns anúncios desse carro aqui, viu? Tem que tomar cuidado. É? É. Mas eu peguei porque tava bonitinho, assim. Já tava rebaixado pra roda. Deu um rolê num cara que levou lá na oficina do Sul por um Gol. Monstruoso, né? Ele faz manutenção. A gente não faz muito isso lá na oficina, de mexer em carro que é turbinado, tá ligado? Que é tipo, lazer, projeto feito. Só que esse cara é clientão, leva vários carros. Aí ele levou o Gol dele pra gente trocar a turbina. Velho. Deu um rolê. Ontem dois e três de pressão na Goleta. Nossa. Mano, é assustador. Assustador, velho. Bom, bem montado o carro. Com um FT300, velho. Simples. Simples. Mano, tá aqui. Tá meio sambado o Gol, né? Meio sambado. Assim, pra você que quer um Gol não tão velho, eu coloquei esse aqui como opção. Porque os outros são tudo um Gol velho, mano. Não que esse não seja, porque esse aqui já é 92. É velho, é velho. Cabeçotinho disso aí não é muito feliz, velho. É, nove de novecentos e oitenta. Em sétimo lugar agora, Fiestinha. Dez pau de O6. Prefiro o eixo do que o anterior. Que o Gol? Não, que a geração anterior. Ah, tá. É, não. Esse Festinha já é mais legal. Ele tá destruído, não tá? Ele tá batido esse carro? Não sei. Parece que essa frente aqui foi arrumada pelo Tião. Mas às vezes é foto, né? Às vezes o que tá com o capô destravado, né? Não, ele tá rebaixado. O carro já tá rebaixado com a frente destruída. Eu prefiro esse Fiesta do que aquele Gol lá. Porque o Gol tá muito surrado. Ah, esse aí também tá, velho. Também tá. Sei lá, Festinha, legal. E outra, esse Fiestinha eu ia falar, puta, eu achei por acaso que talvez fosse um motor melhor, mas ele é 1.0. Sei lá, velho. Na verdade, eu não prefiro nenhum dos dois por esse preço, velho. Eu prefiria pagar, eu pagaria 3 contos nesse Fiesta aqui, com sorte. É, esse no máximo. No máximo, assim, se o carro estiver liso. Em oitavo lugar agora, Fiat Tempra. Coragem. Muita coragem. SW. Muita coragem. Um Fiat Perua, mano. Um Tempra Perua, mano. Eu gosto. Eu acho bonita essa daqui. Eu começo, ó. Esse daqui é um que eu faria projeto. Um Tempra eu não tenho vontade, não. Ó, encontro das peruas velhas, hein? Olha. Ó, legal, hein? Eu sou mais a quanto? Eu sou mais a Tempra. Beleza, a gente faz um projeto. Ó, mano, legal, hein? Legal. Puta, essa Tempra tá bonitinha até. Mais ou menos. Mano, olha esse painel que louco na época. É, exato. E esse pé aqui, mano? Essa perna peluda. Mano, caceta, cara. A gente não quer ver essa merda. Não precisava ver isso. Senta de ladinho, assim, ó, no banco e bate a foto, entendeu? Ou melhor, senta no banco traseiro e tira foto. É, exato também. Mano, esse painel é legal, hein, mano? Legal. É diferente. Assim, ó, vou falar, faço proposta, hein, mano? Quanto? Quanto que tá pedindo? Vamos ver quanto que tá pedindo. Doze, Paulo. Doze, Paulo. Doze, isso aqui é treze. Mano, eu vou fazer uma proposta que eu considero bem alta, velho. Obrigado, mano. Eu vou fazer, eu pago três mil e setecentos reais, velho. Não, o senhor é automático também. Não, não, o senhor não é nós. O padeiro é automático. Isso aqui é lindo, mano. Assim, ó, essas rodas são horrorosas, velho. Essas rodas são muito feitas. Esse carro, ele fica mais bonito com a roda de ferro e a canota original. Exato. Só pra falar pra vocês. Essa roda é muito feita. Eu já tive um, inclusive, dessa cor. Eu tive um LX 1.6 dessa cor automático. Tensão de carro. Era econômico, mano. Era econômico. Fazia 16 na estrada, mano. Usei. 16 e 17 na estrada. Pois é. Olha lá. Câmbio manuel, ó. Capa de volante. Faz proposta, velho. Mano, assim, ó. É um baita carro pra você montar um projetinho. Mas projetinho, assim, mais estético do que turbo, tá? Até dá pra subir uma turbina aqui, dá. Mas você tem que pôr 06, 08 de preço aqui no máximo. Porque senão ele quebra. Esse daí é o Y. Não, esse é o LX. É o D16 Y7. Mancão. Não, não é mancão, velho. Os dois andam bem, mano. Eu tive esse carro. Era legal, mano. Foi numa fase que eu ia trabalhar todo dia em Cubatão. Eu ia e voltava com esse carro, mano. Era legal, mano. Bom carro, velho. De verdade. Faz proposta, velho. Faz quanto? Vou pagar incríveis. 6.700 reais, velho. Mano, assim, ó. Você que é dono desse carro, liga agora pra ele. E, mano, pede a TED. Porque você pode vender esse carro por 14 de pau, mas não vale. 6.700. 6.700 é uma proposta muito boa, velho. Se ele pedir pra conversar no limite, no set, você chega? Eu chego. Ainda dou a solda pra ele. Ó. Ainda dou a solda. Pode ficar com essa solda no lixo. Pode dou a solda. Olha, mano. Propostor, né? Mano, o brother que veio aqui hoje, ele tem uma solda que é 15. Eu acho que ficaria show, né? Pega tipo 5 quilos cada hora. É, então. E eu coloquei um easter egg aqui no final, velho. Olha lá. Easter egg. Porque, mano, isso aqui a galera, quando tem, se tiver bom, tá vendendo muito caro. Eu achei barato oito pau. Sim. Esse carro. Eu achei oito pau porque isso aqui tá valendo dinheiro. Histórico. Essas nivas. Eu não sei o estado desse. Mas, de verdade, ele tá parecendo que ele tá precisando de um tapa estético, mano. Eu não sei porque ele fez esse quadrado no meio, mano. De verdade. Ele é idiota. Ele fez sem querer e nem viu. Mano, eu acho que esse carro aqui, ele precisa de um talento estético, né? Ele é que tem os podes aqui, né? Tem os podes. Mas beleza. Tá tranquilo, velho. Então, assim, mano, eu vou ser bem... Faz proposta, velho. Pega no liva, mano. Assim, ó. É que esse aqui eu não quero, mano. Olha só, Dino. Eu vou falar assim, ó. É um carro que tem bastante coisa pra fazer. Eu não quero entrar, neste momento, num projeto desse. Entendi. Se, por um acaso, ele aceitar uma proposta. Que são cinco parcelas de oitocentos e noventa e três reais. Se ele aceitar cinco parcelas de oitocentos e noventa e três reais, eu vou buscar o carro. Então, beleza. Você vai montar combustível e vai vazar assim? Quem tá vazando ali? Nunca, velho. Nunca, mano. Inclusive, eu vou... Assim, ó. Eu ia fazer um projeto estético nesse carro, tá? Meu projeto ia ser voltado pra estética. Performance seria o de menos aqui. Depois eu ia pensar nisso lá na frente. Eu ia montar esse carro todo esteticamente pra depois pensar na americana. Baixo ou alto? Hã? Mano, eu ia ser nem chocado e nem lift, velho. Eu ia fazer um meio termo ali dos dois. Porque eu ia colocar uma roda e um pneuzinho pra preencher um pouco mais. Certo? Eu ia fazer questão de usar a BF Goodrich aí da Michelin, a mesma empresa. Eu usaria lá da Pneur Store. De verdade, assim, era um projeto diferente. É uma ideia que sim que eu tenho na minha cabeça, mas só por 5 de 893 reais. Se você quiser ver 10 casos agora pra você comprar, pra você fazer tria, 10 gips, clica aqui. Eu uso esporte pras membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na outra super história. Tamo junto. Valeu galera. Valeu galera. Vamos lá.